No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 fatos sobre Grendene. E se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai conhecer com profundidade esta empresa. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, já ativa a notificação e já dá aquele positivo aqui embaixo. O primeiro fato sobre Grendene é o que a Grendene faz. A Grendene é uma das maiores produtoras de calçados no Brasil. Estas são as marcas que a Grendene produz, a Grenda, Zaxi, Raider, Cartago, Ipanema, Melissa e Grendene Kids. É uma empresa com marcas muito fortes no segmento de calçados. O segundo fato sobre Grendene é que é uma das empresas de maior margem do segmento em todo o planeta. Como a gente pode ver nesse gráfico, a margem operacional tanto em 2016 como 2017 foi bastante elevada, foi a maior entre as empresas listadas. E isso inclui players internacionais como Nike, Steve Madden, Adidas, entre outros. E não é somente a margem EBIT, a margem líquida em 2016 e em 2017 também foi a maior do mundo. Reparem que a Grendene também ganha das empresas internacionais. O terceiro fato sobre Grendene é que ela, como outras empresas que produzem calçados, tiveram excelentes resultados ao longo do tempo. Como a gente pode ver nesse gráfico, na linha verde, o resultado de Grendene tem sido positivo ao longo do tempo. Em 2019, realmente os lucros dela, que ainda não estão nesse gráfico, que ainda não fechamos o ano de 2019, tem sido um pouco abaixo. Mas ao longo do tempo foi um ótimo investimento e também apresentou resultados operacionais muito positivos, bem como a Alpargatas em azul e a Arezzo em vermelho logo abaixo. Neste outro gráfico podemos ver a evolução do lucro líquido. Anteriormente a gente viu o lucro operacional, aqui é o lucro líquido. E ao longo do tempo foi um excelente negócio. O resultado da empresa tem crescido ao longo dos anos, apesar de nos últimos tempos ter tido alguns desafios. Bem como a Alpargatas e também a Arezzo. O quarto ponto que você precisa saber sobre Grendene é que ela sempre foi lucrativa desde que fez IPO. Como a gente pode ver nessa tabela, na primeira coluna tem os anos, ela fez IPO em 2004. E na terceira coluna tem o lucro líquido. Como vocês podem ver, foi uma empresa lucrativa todos os anos desde que ela abriu capital em 2004. O quinto fato sobre Grendene, e isso é consequência de uma atividade bastante lucrativa, a empresa sempre distribuiu generosos dividendos. Como a gente pode ver nesse gráfico, em 2008 ela pagava 12 centavos. No último ano ela já pagou 32 centavos, multiplicou por 3 vezes o pagamento de dividendos ao longo do tempo. Obviamente com uma certa volatilidade, mas é uma empresa que paga generosos dividendos aos seus acionistas. O sexto fato sobre Grendene é que é uma empresa que tem um histórico de fazer parcerias com celebridades, com influenciadores digitais. Como a gente pode ver, a Ivete Sangalo já foi uma das garotas propaganda da Grenda, bem como outras celebridades, como a Ludmilla e a Luísa Sonza já foram garotas propagandas de outras marcas da Grendene. O sétimo fato sobre Grendene é que ela não é uma empresa que faz apenas parcerias com influenciadores e celebridades, ela também faz com grandes marcas. São algumas das marcas que já fizeram parceria com a Grendene. A Disney, a Barbie, a NBA, o Homem-Aranha. Como a gente pode ver, é uma empresa que sabe fazer parceria e de certa forma surfar a onda da fanbase, da base de fãs, tanto de empresas como de celebridades. O oitavo ponto sobre Grendene é que é uma empresa que tem investido também em ter lojas com suas marcas. Como a gente pode ver nesse gráfico, é uma empresa que tem crescido bastante a abertura de lojas do Clube Melissa. Isso é bem interessante porque são lojas de franqueados. Ou seja, o investimento necessário para a construção da loja e manutenção é feito por terceiros e basicamente a Melissa ganha quase que comissão das vendas porque ela vende os produtos para os franqueados e, por conta disso, ela aumenta os resultados dela. O nono fato sobre Grendene é que ela é uma empresa que também tem presença no exterior, inclusive tem lojas no exterior. Como a gente pode ver nesses dois gráficos aqui, tanto a receita bruta quanto em termos de volume de pares vendidos, existe um percentual relevante ali entre 20% a 25%, obviamente dependendo do ano, de volumes que são destinados à exportação. O décimo fato sobre Grendene é que é uma empresa com um balanço muito sólido. Ela possui quase 2 bilhões de reais. Como a gente pode ver nesse gráfico, ela possui quase 2 bilhões de reais em caixa líquido, ou seja, uma empresa que tem um caixa que poucas empresas no Brasil detêm. Ou seja, uma empresa que tem uma solidez que poucas empresas no Brasil podem dizer que tem a mesma. E como consequência disso tudo, eu vou até pedir para botar em um gráfico da evolução das ações da Grendene, que ao longo do tempo foram um bom investimento. E nós aqui da Suno fazemos análise, tanto de Grendene como de outras empresas, para justamente alertar você se é um bom investimento ou não investir em empresas como a Grendene. Então, clica aqui no link abaixo que a gente está botando na descrição, se torne um assinante e invista em empresas com qualidade alta em bons preços.